A Mãe do Céu, para que com ela sejamos conduzidos até Cristo, nosso Salvador. Contemplamos o mistério da ressurreição de Jesus, meditando nas palavras do Evangelho segundo São Mateus. Ao romper do dia do primeiro dia da semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto houve um grande terremoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. O anjo disse às mulheres, não tenhais medo, sei que buscais Jesus, o Crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Aqui em Fátima, ouvimos que é possível o triunfo de Deus sobre os dramas da história humana, convictos de que o pecado e a morte não são a última palavra. Virgem de Fátima, Senhora da Alegria Pascal, intercede junto de Jesus, para que pelos méritos da sua ressurreição, sejamos dignos de passar da morte à vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salve Regina, salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Contemplamos o mistério da ascensão de Jesus ao céu, ditando-nos nas palavras do livro dos Atos dos Apóstolos. Jesus elevou-se à vista deles e uma nuvem subterriu a seus olhos e como estavam com os olhos fixos no céu para onde Jesus se afastava surgiram de repente dois homens vestidos de branco que lhes disseram homens da Galileia, porque estás assim a olhar para o céu esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira como agora ouvis partir para o céu aqui em Fátima, Maria faz cumpridora discípula do mandato de Cristo vem ao nosso quotidiano e erguendo aqui a sua cátedra ensina às multidões as verdades eternas e a arte de orar, crer e amar Virgem de Fátima, Senhora da Missão intercede junto de Jesus para podermos ser evangelizadores do mundo em que vivemos Pai Nosso Por nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nas mãos traziais o terço que pende da vossa imagem Na fronte uma estrela de ouro Nos lábios doce mensagem Salve Regina Salve Regina Salve Regina Ora pro nobis Maria No terceiro mistério Contemplamos a descida do Espírito Santo Sobre a igreja nascente Meditando nas palavras do livro dos Atos dos Apóstolos João batizava em água Mas dentro de pouco tempo sereis batizados no Espírito Santo E eles receberam a força do Espírito Santo Que deixará sobre vós E sereis minhas testemunhas em Jerusalém Por toda a Judeia e Samaria E até aos confis do mundo Aqui em Fátima assistimos à força do Pentecostes Na multiplicidade dos peregrinos Que na oração Formam um grande cenáculo Virgem de Fátima Senhora do Pentecostes Intercede junto de Jesus Para sermos a nova criação Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria Concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Falando a três pastorinhos De cima de uma zinheira Pregostas a penitência Aos povos da terra inteira Salve Regina Salve Regina Ora pro nobis Maria Salve Regina Salve Regina Salve Regina Ora pro nobis Maria Contemplamos o mistério da Assunção da Virgem Santa Maria Meditando nas palavras do livro do Apocalipse Apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos pés E com uma coroa de doze estrelas na cabeça Aqui em Fátima Vemos a garantia de que a humanidade Se pode associar plenamente a Deus Pois sobre a zinheira Vemos o primeiro coração humano Iluminado da luz de Cristo Maria Santíssima No seu ser É a primeira criatura A alcançar a salvação Virgem de Fátima Senhora da Assunção Intercede junto de Jesus Para alcançarmos a vida eterna Pai Nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Mãe de Deus Ave Maria Mãe de Deus Ave Maria Ave Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Mãe de Deus Ave Maria 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 Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém. Como era e no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina. Salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, ora pro nobis Maria. Contemplamos o mistério da coração da Virgem Santa Maria como Rainha do Céu e da Terra, ditando-o nas palavras do Livro dos Salmos. À tua direita está a Rainha, ornada com ouro de Ofir. Aqui em Fátima, Maria mostra-se Rainha, assim venerada porque os seus devotos acreditam na mensagem de serviço que, segundo o testemunho das crianças, brota dos seus lábios. Virgem de Fátima, rainha do mundo, intercede junto de Jesus, para alcançarmos a coroa da glória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com vós, Jesus. Glória a nós o vosso amor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com vós, Jesus. Glória a nós o vosso amor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com vós, Jesus. Glória a nós o vosso amor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com vós, Jesus. Glória a nós o vosso amor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com vós, Jesus. Glória a nós o vosso amor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com vós, Jesus. Glória a nós o vosso amor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é com vós, Jesus. Glória a nós o vosso amor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. O Pai, que é com vós, podemos ver o vosso amor, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória a nós o vosso ventre, Jesus. Ó meu Deus, que é com vós, Jesus. Glória a nós o vosso ventre, Jesus. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que estás com nós todos, agora de nós, a nossa morte e amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que estás com nós todos, agora de nós, a nossa morte e amém. Salve Rainha, mãe de misericórdia, vida de sura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, Mendes, chorando neste vale lágrimas. Ei, após a delegada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois destas ter nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Virgem Maria, rogai por nós, Santo Amém de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tens convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo-los, objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por interação da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente dos vossos servos e fazer que levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Amém. A treza de moio na cova da Iria apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, 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 Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.